Glória a Deus, iniciando esse momento de oração, de busca ao Deus que tem o controle e o poder de todas as coisas. O Senhor, Ele nos convida a servir, a sermos pessoas que possamos usar os nossos talentos em prol do reino dEle. A pergunta que eu te faço nesta oração é, o que você tem feito no reino de Deus? Como você tem servido na igreja de Jesus? Você tem sido apenas um consumidor, que é aquele que só recebe o que a igreja tem para dar? Ou você é aquele que serve no reino? Deus te chamou para você servir. Jesus, Ele veio e disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Nós somos imagens e semelhanças de Cristo. E devemos ter esse exemplo dEle. Vivemos um tempo em que muitos querem ser servidos, mas poucos querem servir. Vivemos um momento em que são poucas pessoas que fazem muitas coisas do reino de Deus. E muitas pessoas que apenas recebem e não servem. Deus está despertando a igreja dEle a viver o verdadeiro propósito. Onde tem desculpa, Deus não pode se manifestar. Que a gente não dê desculpa para servir no reino. Mas que a gente possa servir com amor, com alegria, com fé, com o coração voltado para sermos instrumentos do Senhor. Quando eu sirvo, quando eu trabalho para Deus, Deus trabalha para mim. Quando eu faço para Deus, Deus faz para mim. Meu Pai, faça arder no nosso coração o desejo de servir no Teu reino. Seja no estacionamento, ajudando quem chega, seja na recepção, seja na limpeza, no diaconato, no coral, no louvor. Seja no departamento infantil, na dança, seja nas visitas. Oh, meu Pai, que a gente possa ter um coração voluntarioso. Que a gente possa entender que servir não é um peso, mas servir é uma honra. Que nesta oração, o Teu Espírito Santo fale conosco, aquilo que precisamos ouvir. E que uma chave vire dentro de nós, após esse momento de oração. É o que eu peço a Deus. E desde já agradeço. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe nesta noite. Que Deus te proteja, que Deus te guarda. E que Deus faça cumprir os planos dEle na sua vida. E que Ele te dê a paz. E vamos exercer o dom de servir. Um abraço. E até amanhã com mais uma oração. Em nome de Jesus. Fiquem na paz.